Eu tenho apenas uma coisa para mostrar-lhes ou ensinar-lhes. Ensinar não, ensinar significaria dar a vocês, dar conhecimento às suas mentes. Então a única razão é encontrar a espacialidade dentro de você, que você é algo além da vida. O que poderia ser mais importante do que isso? Todos os antigos ensinamentos apontaram para isso, usando palavras diferentes e mesmo assim, os humanos, apenas umas poucas pessoas aqui ou ali entenderam, ao longo da história da humanidade. Mas agora está acontecendo em uma escala maior. Obrigado, sou grato por isso. Então agora, vamos experimentar um pouco da espacialidade. Por exemplo, agora, não precisa pensar. Aqui está o espaço, aqui está o pensamento e aqui está o espaço. Algumas pessoas acham que ajuda estar consciente da própria respiração. Uma respiração consciente. Uma respiração consiste na inspiração e na expiração. E uma respiração consciente significa que, enquanto você inspira e expira, a sua consciência está lá na respiração. A respiração não tem forma, relativamente sem forma. Então, isso o aproxima da consciência sem forma. O estar consciente da própria respiração. Essa é a antiga meditação. Mas eu frequentemente digo que basta apenas uma respiração consciente para trazer espaço ou ajudá-lo a perceber algum espaço em você. A sua atenção segue a respiração enquanto esta entra no seu corpo e sai. E por que isso? Por que você não está pensando? Você não pode. Porque senão, você não estará acompanhando a respiração com a sua atenção. E o corpo, acompanhando a respiração com a sua atenção, inspirando e expirando. Se torna espaço. Então, uma respiração consciente é uma mini-meditação. Ninguém pode me dizer que não tem tempo durante o dia para uma respiração consciente de vez em quando. Todo mundo tem tempo para isso. Mesmo a pessoa mais ocupada no mundo. E duas respirações é ainda melhor. Vamos fazer três? Ninguém escolhe relacionamentos disfuncionais, conflituosos ou que causam dor. Ninguém escolhe a insanidade. Essas situações ocorrem pois não há presença suficiente na pessoa para dissolver o passado. não há luz o suficiente para iluminar a escuridão. Você não está inteiramente aqui. Você ainda não está completamente acordado. Nesse meio tempo, o condicionamento da mente está guiando a sua vida. E da mesma forma, se você é uma das muitas pessoas que tem questões, problemas com seus pais, se você ainda tem ressentimentos sobre algo que eles fizeram ou não, então, se você acredita que eles tiveram uma escolha, que eles poderiam ter agido de maneira diferente, sempre parece que as pessoas têm uma escolha. Mas isso é uma ilusão. Enquanto sua mente, com seus condicionamentos, conduz a sua vida, você é a sua mente. Então, quais escolhas você tem? Nenhuma. Você sequer está lá. A mente se identifica com estados severamente disfuncionais. E é uma forma de insanidade. Quase todas as pessoas sofrem dessa doença em diversos níveis. No momento em que você percebe isso, não haverá mais ressentimentos. Como você pode ter ressentimentos em relação a alguém doente, inconsciente? a única resposta apropriada é a compaixão. Então, isso significa que ninguém é responsável pelo que faz? Eu não gosto dessa ideia. Se você é conduzida pela sua mente, embora você não tenha escolha, você ainda sofrerá as consequências da sua inconsciência. que vai criar cada vez mais sofrimento. Você suportará o peso do medo, dos conflitos, dos problemas e da dor. eventualmente, o sofrimento criado vai te forçar a sair do estado inconsciente. O que você fala sobre escolhas também se aplica ao perdão, eu suponho. Você tem que estar completamente consciente e render ao que é antes de continuar. Perdão é um termo que tem sido utilizado por mais de dois mil anos. mas a maioria das pessoas tem uma visão limitada sobre o seu significado. Você não pode perdoar a si mesmo ou aos outros enquanto baseia seu senso de si mesmo no seu passado. Somente acessando o poder do agora que é seu próprio poder e que é verdadeiramente é que verdadeiramente poderá haver verdadeiro perdão. Isso torna o passado impotente e você percebe profundamente que nada do que fez ou que fizeram para você poderia tocar no mesmo numa mínima parte que compõe a essência radiante de quem você é. A concepção de perdão então torna-se desnecessária. e como eu atinjo esse ponto de realização quando você aceitar e se render aquilo que é e ficar completamente presente o passado deixa de ter qualquer poder você não precisa mais dele a presença é a chave o agora é a chave e como vou saber que eu aceitei ou me rendi quando você não mais precisar fazer perguntas sobre isso eu vou ver o o o o Obrigado.